Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Deu uma adivinhadizinha Só que tem que tacar a segunda que ela é muito fraca Foi, parça Tem que tacar a segunda que ela é fraquita Deixa eu ver Quem me viu, quem me vê Tacou na segunda Grava aí Grava, Pivete Agora o bigode vai na gravação, Rafa Bigode, bigode, bigode Deixa só o carro passar Vai de lá Vai de lá Vai de lá Colou os moleque que me reconheceu aí, rapaziada Dá uma chave, tem moleque ali que tava nas entregas Não sei, mano Quase que ali uns e trinta já Caralho, sério? Pode ir na frente Quase que a gente tem que ter 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 que Ô carburada, falha no alto não, Fiat Tem que dar mais um aliviado, estou apertando o freio sem querer, fica daí, fica daí Pra quem achou que eu não ia aprender Faiô, Faiô rapaziada Ironia foi o que eu vi na sua cara, mal postura, mal deselegante, na época que a vaca tava Tá magra, tu é louco rapaz, tô feliz hoje mano, prende pra porra mano Faiô rapaz, tô feliz hoje Faiô rapaz, tô feliz hoje Faiô rapaz Faiô rapaz Faiô rapaz O que que fala rapaziada? Pra quem fala que só da pra vender grau com moto do ano Pega a visão A ironia foi o que eu vi na sua cara A copa chorada Desencapaz o morro na serra Mais respeito ao cartaz Desencapaz o morro na serra É, fanzinha de manobras Tô apaixonado no serra Puta, que moto Que motinha gostosa O freio dela tá sincera Que rouba a brisa é que ela embaralha Fora isso Nós só quer o espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr que os homens me rompem Tá fora do normal Hashtag grau E a mamãe aposta E a mamãe aposta O menino de charla O ct se fudeu Ct se fudeu Toma, toma Toma, toma Trau e rima Trau e rima Eita porra Quase que eu canto Põe, soltou Respeita Fala na hora Fala na hora Fala na hora Fala na hora Gós fazendo aula de grau É meus amigos, chegando na quebrada Queria agradecer a todo mundo que viu o vídeo Vou ter que colocar o coletor de ar nessa moto de novo Ela não ficou legal sem o coletor não Se vocês gostaram dos graus aí rapaziada Deixa o seu like, certo? Estamos se esforçando aí para aprender A arte Grava é arte, não é crime, tá ligado? Me diverti pra caramba hoje, mano, isso é louco Faz tempo que eu não me divirto num treino assim, mano Minha XR está nessa oficina aí Fazendo a revisão Para nós conseguir fazer a rifadela Ah, ia mandar... Nossa, Deus me livre Eu acabei de... Eu ia acabar de falar Eu ia mandar orar nessa rua Tamanho da força Sangue de Jesus tem poder É difícil ver viatura aqui, mano É difícil ver viatura nessa... Nessa quebrada aqui Oxe, dois carros igual Sai da frente, caralho Sai da frente, babone Olha essa aqui Vou dar uma nessa rua aqui, nessa rua sincera Nossa, moto fraca Tá achando ruim, filho? Panguão Finalizar, rapaziada Tamo junto Tamanho Tamanho